Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao canal TV Trônica. Hoje eu vou falar pra vocês aqui tudo o que vocês precisam saber sobre a antena digital. Serão seis dicas aqui, seis respostas, seis perguntas que mais caem aqui no nosso dia-a-dia, no meu dia-a-dia, das coisas que acontecem no dia-a-dia com a antena digital. Muitas pessoas aqui já me perguntaram nos comentários sobre a antena digital e essa live de hoje, eu tô fazendo uma live aqui rápido pra ajudar essas pessoas, pra te ajudar, você que tá com problema de antena, quer aprender como é que funciona uma antena digital, quer saber mais sobre isso. Bom dia, meu nome é Ricardo Souza, eu sou especialista em TV, eu trabalho com televisão há mais de 20 anos e hoje eu vou passar pra vocês um conteúdo muito bacana. O conteúdo vai ser esse daqui, é tudo o que você precisa saber sobre a transmissão de antena digital. Eu tô apanhando um pouquinho aqui pra fazer esse negócio funcionar, mas vamos lá, não vou ficar falando muito tempo não, vou adiantar aqui, daqui, legal, vamos lá. Essa é a primeira live do canal, seja muito bem-vindo a esse canal. Esse canal eu criei ele pra ajudar o maior número de pessoas a resolverem os seus problemas de televisão sem sair de casa, sem a necessidade de levar o seu aparelho na assistência técnica. Tudo o que eu puder fazer pra ajudar vocês aqui, eu vou fazer. Coloca no comentário alguma ideia de conteúdo que você gostaria que eu gravasse pra você. Escreve no comentário aí que eu posso fazer uma live pra você ou eu posso gravar um vídeo especial pra você. Vamos lá, começando hoje é o seguinte, eu estou aqui com esse slide que eu preparei pra vocês, eu vou responder essas seis perguntas aqui, uma em sequência da outra, muito importante que você assista essa live até o final. Será uma live que não vai demorar mais do que 20 minutos, mas eu vou passar tudo que você precisa saber sobre a antena digital. Isso aqui eu vou responder qual é o tipo certo de antena pra você pegar mais canais, como sintonizar os canais digitais de forma correta, qual que é a posição certa da antena, como cortar o cabo da antena e clipar o conector, por que a TV perde a programação dos canais, como saber a potência do sinal de antena na própria televisão. Vou ensinar isso tudo agora, vamos pra um passo a passo rápido, essa live eu vou dividir em quatro partes, tá? Em três partes na verdade, a exposição das perguntas, a resposta, um tira dúvida no final e onde comprar. Vou colocar o link dos materiais que eu vou postar aqui pra você, caso queira comprar no link correto, tá aí. É o seguinte pessoal, vamos lá, por que esse assunto é importante, tá? Por que esse assunto é importante? Esse assunto é importante porque se você souber sintonizar a sua antena de forma correta, posicionar ela na forma correta, encaixar no lugar certo, fazer tudo certo, a consequência é que você vai pegar mais canais. A sua televisão vai sintonizar melhor, ela vai pegar mais canais, e com isso você vai tirar 100% de aproveitamento da sua antena. Essas aqui são as perguntas que eu acabei de falar agora há pouco, eu vou passar aqui porque eu já falei agora há pouco ela. Vamos lá, começar aqui, isso, voltar, voltar, isso. Qual é o tipo certo de antena para pegar os canais digitais? Pessoal, não existe o tipo certo de antena, tá? Qualquer antena de UHF vai fazer a sua antena digital funcionar. Pra você entender como é que funciona a antena digital é o seguinte, antigamente, antigamente, nas televisões de tubo, a gente utilizava a antena de VHF. Agora, com a inclusão da antena digital, na verdade, nada aconteceu. Apenas a televisão passou a transmitir em digital, mas a banda é UHF, então, ou seja, qualquer antena UHF vai resolver o seu problema. Porém, existem diferenças de antenas. Antena interna, antena externa, antena com booster, antena sem booster. Isso, sim, você precisa levar em conta. Por quê? Porque se você morar num lugar bem distante, você vai precisar de uma antena externa, porque o sinal de antena na sua casa vai ser um sinal fraco. Se você mora num lugar de cidade grande, onde tem uma torre de transmissão perto, o sinal de antena é forte, você precisa só apenas de uma antena interna. A antena interna vai resolver, com booster, sem booster, ela vai funcionar. Eu separei aqui alguns tipos de antena, pra você que não conhece, todas essas quatro aqui, eu já testei, eu coloquei porque eu testei, e sei que funciona. Essa da Intel Brás é boa, ela tem 30 metros, 10 metros de cabo. Essa daqui pequenininha também, ó, é em torno de R$25, R$30, essa antena aqui também é muito boa. Essa antena aqui da Intel Brás, ela é com booster. O que é isso? Ela tem um amplificador nela. Apesar dela ser uma antena interna, ela também tem um sistema de potência que amplifica a potência da antena, fazendo com que ela pegue mais canais. Essa e essa daqui também, elas são antena com booster, antena que tem um amplificador dentro dela, tanto que tem aqui, ó, se vocês observarem, tem um... um conector USB que é pra alimentar a fonte de sinal, pra alimentar o amplificador dela. Aqui é o sistema de antena externa. A antena externa é o seguinte, qualquer antena vai funcionar pra vocês. Eu coloquei esses três modelos aqui porque eu já trabalhei com esses três modelos, então eu sei que as três funcionam. Essa é a mais em conta, é a mais barata de todas. Tem esse kit aqui com 10 metros de fio, tudo montadinho, custa em torno aí de R$70. É bem fácil mesmo de encaixar. Ela tem uma base aqui, ó, você coloca na parede, fura com a furadeira, coloca uma bucha na parede, coloca um parafuso S8 ou S10 aqui, pronto. Direciona ela e aí é só correr pra baixo e vai pegar todos os canais. Essa antena aqui, que parece um helofolto de carro, essa antena é uma antena muito boa, porém é uma antena mais cara. Essa antena tá em torno de R$150, e aí entre essa daqui e essa daqui, eu prefiro essa daqui, que essa daqui funciona como essa e é mais barato, e você não vai gastar tanto dinheiro pra fazer a sua antena funcionar. Outra pergunta, respondendo a segunda pergunta, como eu falei, essa live vai ser papum rapidinho, só pra resolver essa dúvida aí. Como sintonizar os canais digitais de forma correta? Pessoal, não existe mais de um jeito, tá? Só tem uma forma de sintonizar os canais, e essa forma é por meio da sintonia de canais. Você não precisa ficar tentando descobrir um método lá que vai resolver o seu problema, não. Seu problema é o seguinte, é um atrid, você precisa colocar a antena na posição correta, você precisa sintonizar os seus canais e verificar se o cabo tá bem encaixado lá na trás da televisão. Se tudo isso estiver feito, vai funcionar perfeitamente a sua antena, tá? Só existe um meio, esse meio eu fiz aqui um passo a passo aqui pra você entender, ó. Isso aqui na televisão Samsung, quando você clicar na televisão Samsung, vai aparecer essa tela aqui de menu, você clica em menu, clica em transmissão, depois programação automática, vai vir aqui a opção pra você escolher ambos, AR ou cabo. Eu vou explicar aqui qual que é a diferença do AR e do cabo. O AR é canal digital aberto, tá? É aqui que você vai escolher. Porém, sempre tem essa parte aqui de cabo. Tem televisão, a televisão mais antiga, que ela tem dois sintonizadores, um de AR e um de cabo. Você sempre vai ligar o canal da sua antena digital, no caso da sua antena UHF, no AR, porque é o TV aberto. O cabo é o seguinte, a NET, essas televisões, essas operadoras de TV a cabo, elas têm um sistema de descrambler, o que que é isso? Ele consegue transmitir todos os canais sem a necessidade do decodificador, aquele aparelhinho da NET. Então, ou seja, sem a necessidade do decodificador, ele libera os canais e você consegue fazer por meio da sintonia automática a liberação de todos os canais. Aí você teria que usar aqui esse sistema de cabo. Nesse caso, como você não usa, sempre vai usar aqui, AR, clica em AR, manda buscar, depois clica em fechar. Aqui é o seguinte, aqui nessa parte, ela tá me mostrando que sintonizou aqui no meu exemplo 22 canais de TV a AR, ou seja, canal digital. Toda vez que aparecer de TV a AR, significa que canal digital. Esse de baixo, AR, zero canais sintonizados, é porque é o canal analógico. No caso, como não tem nenhum canal analógico mais sendo transmitido, por isso que ela não pegou o canal AR. O TV Plus é um canal que funciona por meio de de stream, ou seja, é necessário que a internet esteja conectada para pegar o TV Plus. No meu caso aqui, ele pegou 28 canais. Você clica aqui em fechar e passa para o próximo passo. Tem um problema que eu pego direto e as pessoas, amigos, colegas, clientes, sempre me ligam perguntando, Ricardo, o que eu faço porque a minha antena, a parte de autoprogramação sumiu. Aqui, olha só, essa parte aqui, tá vendo? Autoprogramação. Existem duas coisas que fazem isso aqui parar de funcionar, tá? Esse autoprogramação. Primeiro, ele vai ficar escuro desse jeito se você estiver tentando fazer a programação automática com a entrada HDMI ligada, ou seja, se você tá na entrada HDMI, ela não vai habilitar essa parte de programação automática. Necessariamente, você precisa colocar a TV no modo TV para aparecer aquela parte dos canais cheando para você fazer a autoprogramação. E a segunda coisa que faz isso aqui acontecer é não ter nenhum sinal de antena. Essa televisão, as televisões de hoje elas são automáticas, elas são televisões inteligentes. Então, se você tentar fazer a busca de canais sem nenhum sinal de antena ligado nela, ela não vai apresentar isso aqui, ela não vai aparecer essa parte de programação automática. Ela precisa identificar que tem sinal chegando para sim habilitar aqui. Isso aqui acontece quando dá problema de defeito, tá? Qual que é o defeito? Muitas vezes as pessoas elas vacilam na hora de montar a antena. Coloca a antena lá em cima na casa, uma antena externa, coloca o cabo de qualquer jeito, chove, água desce por dentro do cabo, na hora que ela descer por dentro do cabo, o que acontece? A água para todinha dentro da televisão, dentro do sintonizador. O sintonizador para de funcionar, ele deixa de reconhecer o sinal da antena e na hora que ele deixa de reconhecer o sinal da antena, o que acontece? Esse programação automática não vai ficar disponível porque ela não está reconhecendo o sinal. É o que eu mais vejo, é o que eu mais pego de sinal, principalmente no final do ano, quando entra aquela época do período de chuva, é o que mais entra na empresa é isso, é televisão com sintonizador cheio de água. Aqui é um método para você verificar como é que está o nível de sinal da sua antena. Quando você colocar a antena, você fizer a programação automática, ela vai fazer a busca de canais e vai encontrar a quantidade certa de canal. E o que acontece? Se encontrar pouco canal, é porque você colocou, posicionou a sua antena em uma posição errada. O que você faz? Aperta menu, vem em suporte, clica em autodiagnóstico, clica aqui em informação de sinal. Quando clicar em informação de sinal, o canal digital que vai estar funcionando, ele vai me apresentar aqui o nível de sinal, ou seja, a força que a antena está recebendo na televisão. A força do sinal que a TV está recebendo. Então, ou seja, se o canal estiver funcionando, ele não está travando, quando você entrar no nível de sinal, você vai ver aqui, é o nível de sinal. Existe uma diferença muito grande para quem é mais antigo que costumava usar a TV analógica. A TV analógica, quando ela está com sinal fraco, a antena, ela dá um efeito de fantasma, ela fica com chuviscado, ela fica chiando a imagem. O canal digital é diferente, o sistema digital é diferente. Ele 100% das vezes, ele vai estar com a antena limpa, a imagem vai ficar perfeita, porém, se o sinal estiver fraco, ele vai ficar quadriculando a imagem como se fosse um DVD arranhado. e aí você precisa sim equalizar o sinal da antena porque se você não colocar na posição correta, ela vai ficar com sinal fraco. E aí vem a pergunta, a próxima pergunta. Qual é a posição certa da antena? Pessoal, a posição certa da antena é a posição direcionada para a torre, tá? E a sua casa está aqui, você tem que direcionar a sua antena para a torre de transmissão ou para a torre de repetição. E aí é o seguinte, qual que é o macete? Copiar a direção que está apontando a antena do seu vizinho. Você vai olhar para a sua antena, ver como é que é a sua antena, vai em cima do telhado, procura o seu vizinho e procura uma antena igual a sua. Se você encontrar uma antena igual a sua, copia, vê qual que é a posição que a dele está, direciona para a posição que o do seu vizinho está e vai testar o nível de sinal. O que você pode fazer também? Pega um telefone celular, sobe em cima da casa para regular a antena, liga para a sua esposa, no caso o marido sobe, a esposa fica lá com o nível de sinal aberto na televisão ou o filho, né? O filho fica lá embaixo com o nível de sinal aberto e aí o marido vai, uma pessoa vai direcionando a antena na parte de cima da casa e o nível de sinal vai subir e vai descer. Então a pessoa vai girando, quando o nível de sinal subir, você trava a antena, aperta bem ela para o vento não acabar não movimentando ela, porque o que mais acontece é o seguinte, você trava a antena na posição e aí vem uma ventania forte, uma chuva, a primeira lapada de vento que ela levar ela vai movimentar a antena e a antena vai ficar com o canal travando ou vai parar de funcionar os canais. Então essa é uma dica muito importante para você que não tem conhecimento de antena externa. a outra parte aqui eu amplifiquei para você ver como é que fica é aqui, quando você está lá em cima vamos supor que a antena está na posição errada vai ficar apresentando aqui no nível de sinal da informação de sinal isso aqui só um pauzinho um ou dois e lembre-se a TV digital ela vai funcionar 100% limpo mesmo com um sinal fraco com um pauzinho aqui a imagem vai aparecer 100% limpa vai ficar perfeita. O que vai acontecer se o sinal estiver fraco? Ela vai quadricular a imagem ou ela vai pegar poucos canais na hora de fazer a busca de canais ela vai reconhecer poucos canais aí ao movimentar ao copiar a direção da antena do vizinho ela vai subir aqui o nível de sinal e aí já vai já vai conseguir acertar mais ou menos aí porque nem sempre todos os canais eles pegam com sinal forte tem canal que vai estar forte quando você mudar de canal ele vai estar fraco então você vai ter que equalizar entre o forte e o fraco colocar o intermediário onde vai pegar todos os canais no próximo slide aqui é como cortar o cabo de antena e clipar o conector pra você que tem aí na sua casa um cabo de antena você ligou de qualquer jeito qual que é a observação que você precisa entender aqui nesse cabo de antena aqui existem dois modelos de conectores tá? esse conector aqui que é um conector simples que você apenas corta o fio aqui pega esse conector enrosca ele aqui pronto tá funcionando e tem esse outro modelo aqui que esse daqui esse daqui esse daqui é o mesmo modelo a diferença é só a cor dele aqui que muda eles são clipados com um alicate aqui é dentro dele interno qual que é a observação que vocês precisam ter aqui dentro tá? essa observação aqui é o seguinte essa malha de ferro aqui ó que é o aterramento ela não pode encostar nesse ferro aqui ó nesse cobre nesse fio de cobre só isso o meio o método que você vai pegar essa peça aqui vai encaixar aqui não importa ela pode encaixar de qualquer jeito pode estar folgado pode estar apertado independente ela vai funcionar o que você precisa prestar atenção aqui é se essa malha vai encostar no fio amarelo não pode tá? não pode encostar no fio de cobre tá vendo aqui ó um exemplo ó ele tá clipado e não tá encostando tá vendo? o fio de cobre aqui não pode encostar agora aqui tem uma dica muito importante pra vocês tá? pra quem isso aqui pra quem vai usar antena externa pra quem vai usar antena externa a dica aqui é o seguinte isso aqui é uma antena é um exemplo de antena externa é aqui é o cabo esse cabo aqui geralmente quando você compra a antena é porque essa antena aqui não é um modelo que tem ele tem geralmente isso aqui ó ele fica um um fêmea desse daqui na antena pra você vir com o cabo e encaixar nele o que acontece você não pode em hipótese alguma colocar o cabo da antena é nessa posição aqui deixa eu até fazer assim pra ficar mais fácil peraí ó aqui deixa eu ver aqui se você não, não vai não vai pra você aqui o seguinte o fio da antena aqui tá a antena é tá vendo esse cabo aqui ele tem que ficar nessa posição pra cima pra cima por que que ele tem que ficar pra cima? porque quando chove a água desce aqui assim ó e cai por dentro do cabo o que que você precisa fazer? você precisa fazer um meia lua assim ó você vai virar o cabo assim ó e virar ele pra cá tá vendo? você pega aqui ó vamos supor que essa aqui é a parte da antena né você não dá não pra ver né qual que é a consequência? porque é o seguinte não pode deixa eu pegar um cabo aqui pronto tô com um cabo aqui ó mais fácil de você entender aqui tá aqui tá o fio da antena certo? aqui tá a antena você vai encaixar a antena aqui o que que as pessoas fazem de maneira errada? a pessoa faz o seguinte aqui tá a antena você vai encaixar o fio aqui ó na antena geralmente tem esse balum aqui ó isso aqui geralmente é o que tá na antena aí você encaixa e ele fica pra baixo quando começa a chover o que que vai acontecer? a água vai pingar aqui e na hora que ela pingar aqui pelo fato de ela tá lá no alto ela vai descer com pressão ela vai descer por dentro do cabo e o cabo ele vai servir como se fosse uma mangueira qual que é o jeito certo de fazer? o jeito certo de fazer é o seguinte em vez de você colocar o cabo dessa forma você vai colocar ele nessa posição vai fazer uma volta no cabo e descer ele assim ó tá vendo? quando você descer ele assim nunca em hipótese alguma vai chover e vai entrar água por aqui ó tá? é simples de fazer é uma dica que vai valer ouro tá? porque se você deixar a sua antena dessa forma aqui ela vai descer água é só uma questão de tempo e a água ela desce pra dentro do sintonizador e a pecinha que tem lá dentro da sua televisão ela vai encher de água e vai estragar o seu aparelho e com certeza se estragar você vai ter um prejuízo não faça isso tá bom? por que que a TV pede a programação dos canais? essa pergunta é uma pergunta que eu também recebo demais das pessoas que vão fazer a sintonia de canais aí a pessoa vai lá em programação automática faz a programação automática faz tudo a televisão reconhece os canais mas porém quando dá mais ou menos em torno aí de 30 minutos uma hora ou quando desliga e liga tem que fazer de novo a programação de canais é o seguinte pessoal se isso aí estiver acontecendo com vocês se vocês estiverem perdendo a sintonia ao ligar e desligar a televisão ou perde a sintonia com o tempo tem que fazer de novo o problema aí seu é porque você está com o modo loja ligado o que que é o modo loja? o modo loja foi um método desenvolvido para a televisão ficar em mostruário dentro de uma loja de revenda por quê? porque a pessoa vai chegar vai mexer vai fuçar vai pegar o controle vai mexer no brilho vai fazer tudo e a televisão ela não vai memorizar o que aquela aquele consumidor está fazendo na televisão com isso o que que qual que é a consequência disso? se o modo loja estiver ligado você não consegue memorizar a autoprogramação você precisa desligar o modo loja e colocar no modo casa veja que esse exemplo aqui que eu coloquei aqui ele já está com o modo casa se tivesse com o modo loja ligado aqui no modo de uso ia estar loja tá? você aperta menu vem na última opção suporte dentro de suporte vai ter aqui o modo de uso você clica em modo de uso e coloca o modo casa quando você clica em modo casa e modo loja internamente no modo de serviço ele habilita e desabilita um item lá tá? ele coloca off ou on off aqui no item dentro do modo de serviço por que que eu coloquei essa parte aqui do modo de serviço? porque tem televisão que no menu ele não vai aparecer esse atalho aqui do modo casa no modo de uso e aí você pra desligar isso aqui você vai precisar entrar no modo de serviço pra entrar no modo de serviço vocês já sabem desliga a TV coloca a TV no modo de stand by digita multi 182 power espera ela ligar na hora que ela ligar ela vai vir com essa tela aqui não mexa em nada além disso aqui que eu tô colocando porque se você mexer no lugar errado você pode fazer sua televisão parar de funcionar só porque você alterou uma coisa que não poderia alterar então isso aqui é uma caixa de maribônus toma cuidado aqui no modo de serviço porque se você não souber mexer você vai danificar sua televisão mas quando ela entrar na imagem você vai clicar aqui em control dentro de control vai vir aqui shop option tá vendo? clica em shop option e vai tá aqui ó exibição do modo aqui tá vendo? essa exibição de modo aqui é o seguinte tá em modo casa aqui fica em off se você vir aqui colocar modo loja aqui fica on só isso é simples entrou no modo de serviço você já vai direto sem precisar de ir no menu isso é pra quem não aparecer aqui o modo de uso porque se aparecer o modo de uso pode vir para o modo de uso mesmo obrigado pessoal essa aqui foi a primeira live do canal tá? a pergunta tá desabilitada aqui deu um problema aqui no youtube essa é a primeira live então tô apanhando um pouco ainda eu vou depois inclusive eu quero que vocês coloquem no comentário o que vocês acharam da live se é interessante fazer live ou não tá? porque se não for interessante também não vou perder o tempo de vocês fazendo live já gravo um vídeo editado mesmo passo a passo direitinho eu acho que a live ela é mais importante porque tem aquele aquela questão que você pode me perguntar e eu te responder na hora fica bem mais fácil seja bem-vindo ao canal se você não é inscrito ao canal se inscreve no canal eu posto vídeo novo toda terça e sexta sempre às 20 horas e essa live aqui foi especial pra três pessoas aí que perguntaram esqueci o nome das pessoas que perguntaram aí nos comentários que queriam que eu explicasse como é que funciona a antena tá aí foi um passo a passo bem básico bem didático mas que eu tenho certeza que vai resolver o seu problema de antena lembrando a posição da antena é a coisa mais importante tá? e você posiciona e toda vez que você posicionar faz de novo a programação automática porque se você colocar ela numa posição certa quando fizer a programação automática ela pega mais canais galera valeu vou encerrar a live por aqui fica com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí